Fala pessoal, vamos então para o capítulo 4 agora da história do jiu-jitsu brasileiro. Queria agradecer meu patrocinador a Spider e a Escola Demiamaia de Jiu-Jitsu, mas também fazer um agradecimento muito especial ao Elton Silva. O Elton, ele revisou o texto que eu estava fazendo e ele acrescentou umas coisas que deixou muito melhor. Ele é um pesquisador da história das artes marciais no Brasil. Ele escreveu junto com o Eduardo Correia esses livros aqui, muito antes do MMA, que são leituras obrigatórias, são três volumes muito legais para qualquer um que gosta de jiu-jitsu brasileiro ou de arte marcial em geral. Eu até escrevi um post sobre esse livro antes, quem quiser vai lá. Mas vamos voltar então à nossa história do jiu-jitsu brasileiro. E hoje a gente vai falar de Mitsui Maeda, o conde Koma. A gente falou um pouquinho dele nos episódios passados, então agora a gente vai falar dele e falar o porquê da importância dele. Então o Mitsui Maeda, ele nasceu em 1878 na vila de Funazawa, na cidade de Hirosaki, no Japão. Ele começa a treinar sumô na adolescência e ele também treina o estilo de jiu-jitsu tradicional chamado Hongaku Kokihiu. Mas se sabe muito pouco sobre isso. No início, o Ayu Maeda inicia uma trajetória na Kodokai em 1895. Ele faz parte da segunda geração de faixas pretas da escola do Jigoro Kano, que a gente falou anteriormente. Ele foi treinado diretamente pelo Tomita e pelo Yokoyama, que são alunos diretos do Jigoro Kano, considerado dos melhores mestres que já existiram na Kodokan. Ele era um cara pequeno, mas ele começou a se destacar muito, por causa não só da força, mas também por uma técnica muito apurada, tanto em projeções quanto na luta de solo. E aí, no final de 1904, ele é enviado pelo Jigoro Kano para os Estados Unidos com a missão de divulgar o método da Kodokan. Ele viaja com um dos professores dele, com o Tomita, e depois também ele acaba encontrando outros representantes da Kodokan lá, o Sataki, o Ono, o Ito, e um pessoal aí que é legal até quem tiver interesse em pesquisar. Entre 1907 e 1914, ele sai dos Estados Unidos e vai para vários países da América Central, da América do Sul, Europa e México. E nesses lugares, ele participa de lutas contra lutadores locais, desafiando e sendo desafiado nas regras do Jiu-Jitsu, mas não só do Jiu-Jitsu ou Judo, como você queira chamar, mas também na luta livre, que seria o Catch as Catch Can, uma luta livre originária da Inglaterra e dos Estados Unidos, e também de Vale Tudo. Ele também acaba treinando, por causa dessas viagens, de outras modalidades, tipo o Wrestling, o Boxe, o Savate, que é o Boxe francês, e até a capoeira, e ele se torna, claro, que um lutador muito mais completo. Tem até uma frase dele aqui que o Elton separou, para mim muito interessante, ele falando uma coisa que muito antes de existir MMA e as luvinhas de MMA, olha o que ele fala aqui, ele fala, estou agora propondo o uso de luvas de boxe de borracha sem dedos. Eu realmente acredito que os praticantes de Jiu-Jitsu precisam praticar essas técnicas de golpes traumáticos e chaves em condições especiais. Eu também gostaria de pensar em outra forma de Jiu-Jitsu, acrescentando o Boxe e o Kickboxing francês ao Jiu-Jitsu. Eu queria colocar anúncios para o Jiu-Jitsu estilo Kondikoma, no bairro de Ibia, Tóquio, Mitsuiu Maeda. Então é muito legal que ele já tinha uma visão ali, lá atrás, de tentar melhorar a tecnologia para fazer os treinos, misturando as artes marciais. E aí ele continua viajando, então nesses 10 anos de 1907, 1914, mais ou menos 10 anos, ele ficou viajando, fazendo desafios, oferecendo dinheiro para quem o derrotasse, e conhecendo essas outras artes marciais. E na Espanha, quando ele passa pela Espanha, é que ele ganha o apelido de Kondikoma. A palavra Koma vem do japonês Komaru, que quer dizer confusão. E aí ele adota esse como nome artístico dele. E aí começa a nossa história, ele chega no Brasil em 1914, provavelmente pelo Porto de Santos. Logo depois ele vai para Porto Alegre, com uma trupe de lutadores japoneses, e eles começam a excursionar pelo país, fazendo demonstrações e participando de desafios, como eles fizeram, ele fazia nos outros países. Entre 1914 e 1917, eles passam pelos estados, essa trupe de lutadores japoneses, passam pelos estados do Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Maranhão, Amazonas e Pará. Então eles vão subindo sul, sudeste, nordeste e vão para o norte. Na trupe de Maeda, tinham lutadores famosos, como o Sataki, Okura, Shimizu e o Sadakazu, Haku, Uenishi. Até esse último, teria estudado no Randa Dojo, junto com o Matai Montanabe, que foi o episódio anterior aí, para quem não acompanhou, volta lá, que tem uma história bem interessante também, importante no desenvolvimento do jiu-jitsu e do judô. Aí, por volta de 1915, então, que eles acabam indo para o norte do país, passam por Manaus, Belém, e eles continuam dando essas demonstrações, aceitar desafios de boxeadores, capoeiristas, lutadores de luta livre, todo mundo que chegava lá. Era um evento, geralmente, em circos ou em teatros, em que eles ofereciam dinheiro para quem conseguisse ganhar deles. Essa era uma forma de entretenimento bem comum na época. E aí, nessa época, o Conde Coma conhece o Gastão Gracie, que era sócio do American Circus, que era um circo ali famoso, que promovia, entre outras coisas, também esses desafios entre lutadores. E aí, nos eventos promovidos pelo Gastão Gracie, o Maeda e o Sadak participam, como eu falei, enfrentando lutadores de boxe, wrestling, capoeira, todo mundo que queria desafiá-los. E só por volta de 1917, em virtude até de uma amizade ali que ele cria com o Gastão, o Maeda começa a ensinar o Carlos Gracie, o filho do Gastão, os filhos do Gastão, na verdade, o Carlos, o Osvaldo e o Gastão Gracie Jr., esses três. E aí, nesse ponto, a gente tem duas teorias. A primeira, que fala que o Maeda ensinou somente o antigo judô lá, da Kodokan, que era um estilo de jiu-jitsu criado pelo Jigoro Kano, para os irmãos Gracie. E a segunda teoria é que o japonês teria ensinado um estilo mais heterogêneo, baseado no que ele tinha aprendido viajando pelo mundo, e juntando com as experiências dele na luta livre, no boxe, no savate, que é o boxe francês, e até a capoeira que ele aprendeu aqui no Brasil. E claro que, posteriormente, o Carlos, desculpa, aí, posteriormente, o Carlos Gracie acabou ensinando esses ensinamentos e também os métodos que ele mesmo desenvolveu para os outros irmãos, que eram o Jorge e o Hélio, que eram novos na época, eles não chegaram a treinar com o Conde Coma, mas depois eles aprenderam com o Carlos, o Jorge e o Hélio Gracie. O Carlos e o Jorge, o Osvaldo e o Gastão e o Hélio, eles levariam o jiu-jitsu para outro patamar, adequando e aperfeiçoando a modalidade, escrevendo seus nomes na história como os fundadores de uma nova arte marcial, o jiu-jitsu brasileiro. Bom, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Obrigado mais uma vez ao Elton Silva por deixar ainda mais rico essa pesquisa que eu fiz. Ele é um pesquisador fantástico. Vão atrás dos livros aí, vale a pena, muito antes do MMA. E é isso aí, eu vejo vocês no próximo capítulo. Valeu! E aí E aí